O Céu O Céu O Céu O Céu Foi justamente num terreiro A Casa de Fulupa de Caboclaíta Que encontrou algo absolutamente inédito Desconhecido de tudo aquilo Que havia pensado sobre rituais afroameríndios Da Amazônia Encontrou uma cabocla turca Seu nome, Dona Mariana Mais tarde soube que se tratava de uma encantada Da família real turca Conhecida também como Princesa Mariana Eu fui pela primeira vez Para a ilha de Marajó Querendo aprofundar Uma pesquisa ameríndia Quando eu cheguei lá Primeira coisa, as pessoas me diziam Que não tinha tradição ameríndia lá Embora eu olhava todo mundo Deixava todo mundo cara de índio Ia comer a tacacá Todos os pratos E tinham nomes indígenas Enfim, eu falei, bom, tá bom Mas eu de qualquer maneira Fui filmar o tal Tambor de Mina Que eu também achava Que era totalmente africano Enfim, que procurava essa origem africana E quando eu cheguei lá Eu encontrei pessoas negras E mestiças, indígenas Enfim, uma variedade de perfis E filmei lá As danças Era um ritual para caboclo Que caboclo também É algo que nós estudamos Como sendo ameríndio Mas os pontos falam Os cantos falam Muitas vezes de Aruanda Remetem ao universo também Congo Angola De qualquer maneira Eu estou filmando lá Em determinado momento Uma figura incorporada Que me pareceu Uma pombagira Toda de vermelho Me chama Vem cá, meu filho Vem cá Ela está conversando Com uma outra pessoa E me apresenta Como sendo o filho dela E a partir daí Nós entabulamos Uma conversação Em que ela descreveu Tudo da minha vida Perfeitamente Plausível São duas casas Duas casas No lado da dele É imprensado Quando dá os pinga-pinga Inclusive Ela adivinhou Que a minha casa Como é que era O formato Onde estava E seta, e seta Que eu tinha dois cachorros Inclusive tinha uma goteira Que eu consertei E voltou a vazar Recentemente Quer dizer, realmente É uma goteira Constante Da minha casa E ela adivinhou tudo E eu fiquei assim Eu falei Eu posso escrever a sua história Ela falou assim Pode, meu filho Eu me chamo Mariana E eu fiquei Mariana Princesa Mariana Mariana Turca E a partir daí Eu comecei a pesquisa Sobre a princesa turca Da Amazônia Que é uma pesquisa Que eu venho fazendo Já há quatro, cinco anos Já fiz uma performance Eu mesmo Me vestindo de Mariana E aí fui descobrindo Esse cruzamento Entre esse universo Afro, ameríndio E esse universo turco Que talvez seja Mouro Uma memória africana Moura Que chega no Brasil Trazida pelos escravos E a gente tem aí Então uma outra Abre-se um outro universo O sino da Turquia Já bateu Bateu Amaniceu A terra turca Que apareceu Bateu Amaniceu Bateu A terra turca Que apareceu A encantaria A rigor Ela me fascina Profundamente Primeiro porque Eu cresci numa casa E que era uma casa Que a rigor Batia para os encantados Era uma casa de encantaria E uma coisa Que me fascinava Profundamente Nos encantados É a ideia Do encantado Não ter tido Morte física Porque o encantado Não é exatamente Uma entidade Como em várias umbandas Que teve a vida terrena Que teve a morte física E que vem E baixa Nos corpos Dos seus cavalos De santo Para interagir Com as pessoas O encantado Foi aquele Que driblou a morte O encantado Foi aquele Que num momento Determinado Ele se encanta Ele sofre E o arrebatamento Na encantaria O caboclo Não é sinônimo De uma entidade Ameríndia O caboclo Na encantaria Pode ser Qualquer um Então um turco Pode ser um caboclo E a encantaria Ela se divide Em famílias E alguns Chamam cortes De encantados Mas também A gente fala De famílias De encantados Porque são encantados Que se agrupam Numa mesma turma Você tem Sobretudo A família da Turquia E existem versões Sobre essa família Da Turquia Mas o que se conta Era o que se contava Na minha casa Inclusive É que Existia Dom João de Bessarabia Que era um turco E na época Do confronto Entre mouros e cristãos Cruzadas Aquele negócio todo Dom João de Bessarabia Teria fugido Com as suas filhas Então ele vem Com Mariana Com Rondina E com Dona Jarina Pra cá E chegando No Maranhão Eles naufragam Mas não houve a morte Porque houve O arrebatamento Do encanto As turcas As princesas Da Turquia Se encantaram E elas se encantaram Na Praia do Lençol E Mariana Tem uma curiosidade Porque dizia Mariana Também lá em casa Que como elas Estavam fugindo De uma perseguição Elas foram encantadas Que ganharam Diversas formas E dessa maneira Elas podiam aparecer De formas Bem distintas Mariana Por exemplo Há registros De Mariana Aparecendo como Uma marinheira Da Marinha do Brasil Há registros De Mariana Por exemplo Aparecendo Como uma cigana Há registros De Mariana Aparecendo encantada Numa ararinha Mariana seria arara Dona Toya Jarina Se encantou E fala-se Por exemplo Que ela se encanta Num pé de laranjeira Então quando A laranjeira floresce Jarina está ali As caboclas Da Turquia Passam por esse Fenômeno do encanto E Mariana É a bela turca Porque ela É considerada Aquela que De certa maneira Se projetou mais No mundo da encantaria Tanto que Ela é considerada Por muita gente Também A grande padroeira Do tambor de mina E aparece Das maneiras Mais diversas Que a gente Possa imaginar Você tem um canto Por exemplo Lindo de Mariana Tem algumas versões Sobre esse canto Mas um canto Que eu acho Maravilhosamente Bonito de Mariana É aquele canto Que diz Ela é marinheira Ela é marinheira Ela é revoltosa Da marinha brasileira Lá fora Tem dois navios No meio Tem dois faró É a esquadra Da marinha Brasileira Mariana Lá na praia Do lençol É a esquadra Da marinha Brasileira Mariana Lá na praia Do lençol Lá fora Uns 13 anos Para 14 Foi quando surgiu Caboclo Mariana Na minha filha Tinha uma senhora Uma vizinha E ela estava ganhando Neném Ela estava parindo mesmo Em pé Na porta E ela chamou E eu peguei Uma fralda Coloquei na cabeça E saí E quando eu cheguei Na porta A mulher estava em pé Segurando Dizendo Pega Que minha filha Está nascendo E aí Eu não vi Mais nada E foi quando Eu recebi A primeira vez Acabou com a Mariana E ela mandou Ela mandou a mulher Deitar Ela fez o parto Um parto perigoso Porque a mulher Era época de friagem E ela mandou a mulher Deitar Ela ficou do lado De fora E a mulher Pelo lado de dentro Deitada E ela fez o parto Limpou tudo direitinho Cortou o umbigo E depois ela foi embora Então a minha iniciação Foi assim Sempre em horas Que tinha alguém Correndo risco Ou algum perigo Eu incorporava Mariana se apresentava Ora princesa Ora cabocla E não pôde saber Como esta gente Fazendo um ritual Antigo de pagelança Misturado com coisa Da costa da mina Trazia a princesa De terras tão distantes E a história Aqui se segue Contada e recontada Por sacerdotes Caboclos Entuadas e versos soltos Que não mentem jamais Só que cada um Que conta Aumenta um ponto Ela ganhava a sua bandeira Vermelha Que era o seu signal de guerra Ela ganhava a sua bandeira Vermelha Que era o seu signal de guerra Deu estado em casa Que era o seu signal de guerra 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 Tem dias que amanecei zangada A sua porta não passem vacação Mas quem é ela, quem é ela, quem é ela? É Mariana que navega os oceanos. Mas quem é ela, quem é ela, quem é ela? É Mariana que navega os oceanos. Sentei praça na marinha, mas não foi pelo dinheiro. Sentei praça na marinha, mas não foi pelo dinheiro. Foi só pela simpatia da falda do marinheiro. Foi só pela simpatia da falda do marinheiro. Sentei praça na marinha, mas não foi pelo dinheiro. Sentei praça na marinha, mas não foi pelo dinheiro. Foi só pela simpatia da falda do marinheiro. Foi só pela simpatia da fada do marinheiro Eu abalei o céu, abalei o mar Eu abalei o céu, abalei o mar Eu sou a Marta Boca, eu sou a Mandigueira Sua alandina nas formas a feiticeira Eu sou a Marta Boca, eu sou a Rosarina Sou linda flor, sou moça brava A coroa de Xangô Sou moça brava, a coroa de Xangô Eu sou a Arara, Arara, Cantadeira Eu sou a Arara, Arara, Cantadeira Eu sou Dona Mariana, Rainha das Curandeiras Eu sou Dona Mariana, Rainha das Curandeiras Eu sou Dona Mariana, Rainha das Curandeiras Salve a Capocla Mariana Lá no tremedar, eu e sem bandeira Sou cintinela de lá Fiz a caboclo com jeito Olha as correntes de lá Lá no tremedar, eu e sem bandeira Eu sou a Cintinela de lá Podemos então perceber uma profusão de entidades Migrando de um terreiro para o outro E levando suas próprias tradições consigo Ou em sua cabeça, como se costuma dizer Música 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 Por outro lado, uma vez introduzidas na região amazônica, estas tradições foram acrescidas da presença de um catolicismo popular, repleto de milagres e romarias, levado pelos beatos nordestinos. Por outro lado, uma vez introduzidas na região amazônica, ela acabou clamar e manda. Amém. Amém. Amém.